Ah, depois da cirurgia, depois que ativou o implante, mudou muito, né? Por mais que a maior parte das pessoas, elas levem um tempo pra aprender a identificar o sonda, aprender a identificar a fala, a falar o telefone, então, gente, não sei como, no mesmo dia que ativou, tive a ideia, falei assim, vamos ligar pra Carla, que era a minha fona, você acredita que eu falei no telefone? No primeiro dia. Os médicos não acreditavam, né? Porque, mas, e assim, então eu consegui, depois que eu voltei a ouvir, eu consegui recuperar, fazer várias coisas que eu não fazia antes. Eu voltei a fazer aula de piano, que eu tinha parado, eu voltei a estudar o inglês, né? De uma maneira mais, que eu consegui aprender mais. Eu voltei a cantar no coral da igreja, a conversar com as pessoas, voltei a falar o telefone com as minhas amigas, então é aquela sensação, assim, que eu tava tendo minha vida de volta, né? Eu gasto hoje cerca de 200 reais por mês pra poder ouvir. Então agora eu posso ouvir com esse novo processador, só ligar, carregar, tô super feliz. Eu amo o Rondo, foi assim, o processador quando veio, assim, mais revolucionário que eu achei. Ele, essa coisa de não ter mais fios, de ter só uma pecinha, de eu não ter mais os custos com cabo, com antena, ser super prático. Fez essa questão de eu não precisar mais usar bateria, sabe? Só tirar, assim, um negócio, por dentro de um... Por em cima de uma plaquinha, um disquinho e carregar. No outro dia você acordar, ligar e pôr, assim, eu acho sensacional. Adquirir um implante coclear é uma decisão muito importante e que será levada em conta pelo resto da vida. A missão da Medel é superar a perda auditiva como uma barreira pra comunicação humana. Há mais de 40 anos, somos pioneiros em vários aspectos quando se diz respeito à tecnologia e ao implante coclear. A Medel lançou um Rondo 2, que é o dispositivo de peça única, único do mercado, livre de cabos e que o paciente não precisa se preocupar com pilhas. O componente interno da Medel, o Sincrony, nos permite realizar ressonância magnética de até 3 Teslas, sem a necessidade de remover o imã. Então é super importante decidir, de fato, qual que vai ser a marca da sua escolha. Por exemplo, o dispositivo interno Pulsar, quando conectado com o processador de áudio mais atual, que é o Rondo 2, ainda assim há compatibilidade. Essa compatibilidade é importante porque, ao longo da vida, os processadores vão mudando a tecnologia. Não é fácil conviver com a surdez, não é fácil lidar com as limitações que a gente tem no dia a dia, mas a tecnologia, ela vem pra isso, ela vem pra ajudar. Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam de inspiração, de pessoas que elas olhem, sabe? Uma das coisas que eu mais fico feliz é quando eu tô atendendo uma família no centro de implante e um pai descobre que eu uso implante. A princípio eu não falo, eu começo a atender e vou. Você já conversou com algum implantado, com alguma família de implantado? As pessoas, às vezes, falam, não. Eu falei, pois, hoje você vai conhecer uma pessoa que usa implante. Sério? Aí o olho arregala, né? Eu falo, é, você tá conversando com uma pessoa que usa implante. Aí eu tiro, mostro. Aí a pessoa começa a chorar, sabe? Assim, quem tá com medo de implantar perde o medo. Então, assim, eu acho que o propósito da minha vida, eu não tenho mais dúvida, eu acho que é inspirar as pessoas, conectar as pessoas e, como fono agora, né? Reabilitar as pessoas pra poderem ouvir. Essa é a Chesita. A Chesita, ela tá comigo já há 19 anos. Eu ganhei ela em 1999, foi quando eu fiz o meu primeiro implante. Tenho um carinho enorme. Foi o meu primeiro processador. Eu usei esse processador durante 10 anos. As pessoas, hoje em dia, olham, nem sabem o que é isso, né? Que minha com esse fio, como eu falei, colocava aqui atrás, ligava. Então, assim, eu tenho um carinho imenso por essa caixinha. Olha o tamanho das baterias na época, né? E pensar que hoje eu tô utilizando um aparelho que carrega pro wireless. Tem noção disso? Sensacional, né? E o tamanho disso daqui virou uma coisa que cabe, tipo, sensacional, né? Hoje eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, eu consegui. Eu lembro que quando a minha tia, uma tia falou pro meu pai, quando eu fiquei surda, ele falou assim, Ah, ela não vai ser mais a doutora que você tanto queria, mas ela vai ser uma excelente dona de casa. E há dois anos, quando eu defendi a minha tese de doutorado, que eu peguei aquele diploma, eu olhei pro meu pai e eu falei assim, Tenho certeza que eu vou ser uma excelente dona de casa. Eu não sei se você lembra disso, mas eu nunca esqueci. Mas eu vou ser sua doutora também. Vou ou não, né? Já sou. Eu entreguei aquele diploma de doutorado pra ele, sabe? Então, assim, acho que não há limites. Acho que a gente tem que correr atrás dos sonhos e no fim dá tudo certo.